MÚSICA 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 Quero tomar sorvete Um pijola de polpa É muito sabor Quero tomar sorvete Um pijola de polpa É muito sabor Eu vou encher meu frizz Eu vou tocar mais doido Eu vou, eu vou, eu vou O sol está aqui que faz muito calor Quero tomar sorvete Vou na rua, baleia, animal Quero tomar sorvete Um pijola de polpa É muito sabor Eu vou, eu vou, eu vou O sol está aqui que faz muito calor Quero tomar sorvete 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 Quero tomar sorvete